Não, você não viu errado, não, 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 não. O Keanu Reeves realmente foi substituído pelo Will Smith. Agora, pessoas não pessoas, coisas não, coisas geeks e não geeks, nerds não nerds. Isso aqui é só um vídeo feito por fã com esse super efeito especial muito bom e muito realista. Mas na realidade a gente já falou até isso aqui no canal. O Will Smith recebeu essa proposta pra fazer o Neo e tudo mais e não aceitou. Aí quem aceitou? Keanu Reeves. É, mas a gente já sabe que essas coisas aí já estão escritas na vida do cara. Vai que com o Will Smith o filme não fosse tanto sucesso quanto foi com o Keanu Reeves. Tinha que ser com ele e foi. Tanto é que o Will Smith toda vez no aniversário do filho mais novo, ele sempre comemora fazendo um videozinho. E por diversas vezes tiveram vídeos onde o Will Smith era o vilão e o filho era o herói pra salvar o mundo, aquela coisa toda. Em que o Will e ele interpretavam cenas de Matrix. Acho que bateu um remocinho, né? Um remocinho da pessoa. Mas tá aí, tá aí o vídeo como seria se o Will tivesse sido o Neo no lugar de Keanu Reeves. Massa, massa. Não sei se você sabe a história por trás de tudo isso, do Keanu Reeves aceitando o papel. Mas isso aí fica pra um outro vídeo, beleza? Tchau!